Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal É a tendência, a probabilidade da queda do poderoso chefão Nesse momento é gigantesca porque até sites e canais da rede Golobolô Entenderam o que está acontecendo e o que deve ser feito neste momento Eles entenderam que o país vizinho lá tem um cara lá que é ditador E se aqui tiver um também, em algum momento não, já começou a azedar para o lado da imprensa Viu que o cara já está atacando todo mundo E aí vai chegar o momento em que ninguém vai poder mais falar nada Todo mundo vai ter que ser silenciado Então até eles, até a rede Golobolô atacou o poderoso chefão E quando a rede Golobolô começa a atacar, meu irmão Não tem, não adianta Infelizmente os caras ainda são o maior canal de desinformação do Brasil hoje O UOL News, isso aqui foi retirado do YouTube O Moraes passou do limite e cometeu abuso de poder O UOL O UOL Que mudança Que mudança, pessoal Tem o jornal da Band também A imagem do jornal Folha de São Paulo Mostra que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes Teria usado a justiça eleitoral fora do rito Para investigar bolsonaristas alvos de inquéritos Presididos pelo próprio Moraes no Supremo Tribunal Federal Parlamentares cobraram explicações dos Reparem que eu vou começar agora com o jornal da Band Que é mais curto, mas eu vou chegar no Jornal Nacional O Supremo Tribunal Federal, após o jornal Folha de São Paulo Publicar trocas de mensagens de assessores de Alexandre de Moraes Segundo o jornal, o gabinete de Moraes no Supremo Teria emitido ordens informais por WhatsApp Para a produção de relatórios da justiça eleitoral É, não é só isso O Moraes produziu, ele fala Eu vou ter que eu fazer o laudo Ele diz o que ele quer que coloque Que serviriam para embasar decisões do próprio ministro Contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro Em inquéritos como o das fake news Deixa eu pedir um segundo para você Verifica se você está inscrito no canal Porque tem muita gente que está com dificuldade Dizendo que não Ele afirma que teve acesso a mais de 6 gigabytes De mensagens e arquivos trocados por auxiliares de Moraes Entre eles estariam o juiz e instrutor Ayrton Vieira, assessor no STF E o perito criminal Eduardo Tagliaferro Que então chefiava a assessoria especial de enfrentamento A desinformação do TSE No final da live eu vou fazer uma Talvez uma revelação para vocês a respeito do que vem por aí Nas conversas divulgadas, assessores afirmam que Moraes estava irritado com a lentidão Na execução de suas ordens Depois desse áudio Os dois iniciam uma conversa sobre um pedido de Moraes Para fazer relatórios A partir de publicações das redes de Rodrigo Constantino E de Paulo Figueiredo A época os dois entraram na mira de Moraes Porque reverberaram em suas redes sociais Ataque à lisura da eleição Não é ataque à lisura É quechor Isso foi uma coisa Depois eu conto um pouco dos bastidores disso para vocês Mas eu fui muito crítico à parte da reportagem da Folha de São Paulo Que falava Que diz que a gente atacou a lisura A Folha de São Paulo diz que a gente atacou o resultado das eleições E que incitou Forças Armadas contra o resultado das eleições A gente nunca incitou resultado contra resultado Citou para que as Forças Armadas cumprissem o seu papel constitucional Para o qual inclusive eles foram chamados no processo E disseram que não puderam fazer Isso tem a ver com o processo eleitoral E não com o resultado eleitoral Eu sempre falei aqui Vocês que me acompanham nos Picos, nos Is Me acompanhavam Sabem que eu dizia Se o Lula tiver ganho a eleição De forma legítima Eu não só aceito Como eu quero que ele seja o presidente Eu jamais aceitaria que o Bolsonaro ficasse como presidente Ou que militares ficassem no poder De forma ilegal De forma ilegítima Então uma coisa é o resultado do processo eleitoral Outra coisa é o processo eleitoral Aí a lisura do processo está correta E a ministros do STF Além de incitar os militares Contra o resultado das urnas Isso é que é errado Ninguém contra o resultado das urnas Eu considero o fato A notícia que ele nos trouxe Merecedora No mínimo De uma averiguação por parte da mesa Que vossa excelência preside Será? Em nota O gabinete do ministro Alexandre de Moraes Diz que no curso das investigações Dos inquéritos Já lemos a nota do Alexandre Não preciso botar aqui pra vocês de novo A minha preocupação Era o que a Globo ia fazer Porque estranhamente Assim que terminou Assim que foi publicada A reportagem Passou muito tempo Muito tempo Até que saísse a notícia no G1 E veio a notícia do G1 E quando veio Veio até muito em linha Com a reportagem da Folha de São Paulo Ainda assim De uma forma razoavelmente imparcial E tal E eis que Eu fiquei pensando E eu não tenho Globo aqui Eu não tenho Globo aqui nos Estados Unidos Não assino Globo Não assino os negócios da Globo Então não vejo Vejo os clipes Chegam pra mim E etc Mas eu fiquei na dúvida E aí Veio o meu querido Amigo Doutor Marcelo Ribeiro Que ele é Apesar de médico Ele tem uma doença grave Ele assiste Tudo da Globo E eu não sei Por que ele faz isso Eu ainda não consegui entender Ele fica revoltado Ele fica com raiva Mas ele não perde um fantástico Ele assiste o Jornal Nacional E ele me mandou a mensagem Dizendo assim E Chamada do Jornal Nacional Isso estava na primeira Linha do Jornal Nacional O Jornal Nacional Colocou como principal destaque Eu falei Opa Aí eu virei pra ele Falei assim Olha Eu acho que o Jornal Nacional Nesse primeiro momento Eles vão ver Pra onde que o vento Tá ventando Eles viram que a casa Começou a cair E eles vão ter que dar a notícia Mas eles vão ficar ali Mais ou menos Em cima do muro Até Em parciais Sobre o que aconteceu E eu não vi Ainda Vou assistir aqui com vocês Agora E eu imagino que a maioria De vocês também Não tenha visto o Jornal Nacional Então a gente vai React junto Mas o que a internet Comentou Foi que o Jornal Nacional Foi duro Na mesma medida ali Mais ou menos Que a Folha E o UOL Então eu vou botar aqui O Jornal Nacional E a gente vai reacting E comentando juntos Uma reportagem publicada Hoje à tarde Pela Folha de São Paulo Afirma que O gabinete do ministro Do STF Alexandre de Moraes Usou mensagens De forma não oficial Pra ordenar Que a justiça eleitoral Produzisse relatórios Sobre a atuação De aliados Do ex-presidente Jair Bolsonaro Documentos que Depois Embasaram decisões Do ministro No inquérito Das fake news No Supremo O jornal Teve acesso A mais de 6 gigabytes De mensagens E arquivos Trocados Via WhatsApp Por auxiliares De Moraes Entre agosto De 2022 Já durante A campanha eleitoral E maio De 2023 Segundo a reportagem O TSE Foi usado Como braço Investigativo Do gabinete Do ministro Alexandre Eu não vou resistir Ao fato De falar pra vocês Que nós estamos Com 63 mil pessoas Nos assistindo Então pedi a vocês Que percam um segundinho Pra curtir o vídeo E dar uma comentada E etc 63 mil pessoas Nos assistindo Às 11h10 da noite No Brasil De Moraes Na produção de relatórios Para embasar decisões Contra bolsonaristas O jornal afirma Que as mensagens Revelam Um fluxo Fora do rito Envolvendo Dois tribunais Tendo o órgão De combate A desinformação Do TSE Sido utilizado Para abastecer Um inquérito De outro tribunal O STF O maior volume De mensagens Com pedidos informais Envolveu O juiz Até agora Tá correto Só descritivo Da matéria Juiz e instrutor Ayrton Vieira Acessor mais próximo De Moraes No STF E Eduardo Talhaferro Um perito criminal Que à época Chefiava A assessoria É ele aí Com o Xandão Tomando uma Especial de enfrentamento A desinformação Do TSE O jornal afirma Que obteve O material Com fontes Que tiveram acesso A dados De um telefone Que contém As mensagens Não decorrendo De interceptação Ilegal O acesso O acesso hacker É verdade Isso é uma verdade Importante Ao contrário Da Vasa Jato Isso não foi obtido Através de hacker Eu sei de onde veio Vocês não sabem Não vão saber Eu sei de onde veio E não foi nada Obtido de forma Ilegal Uma pessoa Que tinha acesso Ao telefone E que forneceu As informações Então As críticas Eu particularmente Sempre falo Não tenho Nada contra Se chegar Informações Hackeadas Para mim Do telefone Do Alexandre De Moraes Eu vou publicar Eu sou jornalista Eu não tenho A prova ilícita Obtida de forma ilícita Não tenho valor No processo penal Para efeitos De jornalismo Não existe isso Tanto que O caso do Snowden E tantos outros O jornalista publica O que for Do interesse do público Mas eu estou dizendo Para vocês Que nesse caso Foi tudo obtido De forma muito ilícita Sonaristas Sobre quem Moraes Pediu relatórios Tinham postado Ataques A lisura Da eleição E a ministros Do STF Além de incitar Eu não gosto Dessa palavra Ataques Críticas 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 A lisura Do processo eleitoral E aos ministros Do STF Um processo público E servidores públicos Contra o resultado Das urnas Não é resultado A reportagem Pedidos de monitoramento E produção De relatórios Sobre postagens Do jornalista Rodrigo Constantino Apoiador De Jair Bolsonaro Um deles O que é apoiador De Jair Bolsonaro Eu sou apoiador Vocês reclamam Vocês me sentam o pau Porque eu critico O Bolsonaro Aí fica todo mundo Os bolsonaristas Mais ferrentes Ficam o pé da vida Me xinham Param de me seguir Param de apoiar O meu trabalho E etc E etc Aí no entanto Constantino E eu sou os bolsonaristas Apoiadores do Bolsonaro Eles em 28 dias A Eliane Cantanhete É apoiadora do Lula A Miriam Leitoa É apoiadora do Lula A jornalista A apoiadora do Lula A Miriam Leitoa Essa é uma forma justa De chamá-lo De dezembro De 2022 Segundo a Folha O juiz auxiliar Do gabinete De Moraes No STF Pergunta A Thalia Ferro Do TSE Se ele pode falar Posso sim Posso sim É por acaso Do Constantino Depois desse áudio Segundo a reportagem Os dois Os caras já sabem É do Constantino A gente vira alvo Que doideira isso A gente é só jornalista Inicia uma conversa Sobre um pedido de Moraes Para fazer relatórios A partir de publicações Das redes de Constantino E do também bolsonarista Paulo Figueiredo Neto do ex-presidente João Batista Figueiredo O último da ditadura militar É, meu avô não foi Da ditadura militar Foi do regime militar Mas isso Nem é aqui O importante O que eu acho Também absolutamente Digno aqui de nota É que é a bosta Da investigação E a bosta Dos relatórios Os relatórios São coletâneos De tweets Eu não depois Eu não tive O privilégio De ser ainda Intimado pela Polícia Federal Para depor Embora a reportagem Diga que o Alexandre Mandou a Polícia Federal Me intimar E eles não me intimar Resta saber porquê Mas o fato é que O Constantino Diz que o depoimento dele Foi só uma Pergunta a respeito Dos tweets Que ele fez E que em um dos tweets Ele fala assim Lê aí Doutora Delegada O que está escrito Em depois RSRS Isso aí significa risos Era uma piada E aí o Constantino Teve que ficar explicando Tweet E explicando piada Essa é a investigação Teve alguém que comentou Isso de forma muito inteligente No X Deixa eu ver se eu acho Aqui Alguém comentou De forma muito inteligente Foi o Foi o Foi o Cadê Ivanildo Ivanildo III Comentou assim Que piada O sistema de alerta E monitoramento Do TSE Era um grupo De zap Em que o Alexandre Moraes Ficava enviando Prints Dos seus alvos Para os seus assessores Que baixaria Isso tudo aí É pago com dinheiro público Todos aqueles policiais Federais Toda aquela estrutura Toda a investigação Sabe quais são as provas? Os tweets da gente Puta merda Que baixaria Que vergonha Na época O ministro Alexandre de Moraes Mandou derrubar Os perfis Dos dois apoiadores De Bolsonaro Está derrubado até hoje Ordenou a quebra De sigilo bancário Está quebrado Enfia no cu meu sigilo Enfia no cu meu passaporte também De ódio E atos antidemocráticos De acordo com a reportagem Depois de talha-ferro Do TSE Encaminhar uma primeira versão Do relatório Sobre Constantino Ayrton Vieira Do STF Manda prints De postagens Do jornalista E cobra alteração De documento Para a inclusão De mais manifestações Quem mandou isso aí Exatamente agora Foi o ministro E mandou dizendo Vocês querem que eu faça o laudo? Ele está assim Ele cismou com isso aí Como ele está Esses dias sem sessão Ele está com tempo Para ficar procurando Numa outra mensagem Segundo Essa parte me deixa Muito do puto Ele está com tempo Eu estava tentando tirar férias Isso me deixa com raiva Porque o bloqueio Aconteceu no dia 30 de dezembro Eu estava tentando tirar férias Com a minha família Primeiras férias Que eu tirava em dois anos 30 de dezembro Meu aniversário dia 29 de dezembro Foi no dia seguinte Minhas filhinhas Eu tenho filhinhas Na época elas deviam estar Com 6 e 7 anos Estavam indo num museuzinho Na cidade que a gente estava A gente estava na cidade pequenininha No escanso E eu não queria contato com ninguém Aí eu recebo uma ligação De uma moça Que trabalhava numa rede social E eu falo assim Paulo, acabei de receber uma ordem Para bloquear os seus perfis Em duas horas A única coisa boa dessa história É que eu voltei a falar Vocês têm esse poder de união Eu voltei a falar com o Constantino Por causa desse dia Nesse dia eu mandei uma mensagem Para ele e falei Olha, a gente pode ter nossas diferenças Mas a gente tem um problema maior Está na hora de a gente colocar As nossas diferenças lá E ele prontamente respondeu Concordava E depois desse dia Nós reatamos uma boa relação Porque foi muito correto E eu acho que foi muito bom isso No jornal, Talhaferro manifesta Preocupação com o envio dos relatórios Do TSE A pedido de Ayrton Vieira E sugere a criação de um e-mail Que enviasse uma denúncia Ao Tribunal Superior Eleitoral Em nota O gabinete do ministro Alexandre de Moraes Declarou que nos inquéritos Das fake news E das milícias digitais Fez diversas determinações Requerimentos e solicitações A inúmeros órgãos Nos termos regimentais Inclusive ao Tribunal Superior Eleitoral A nota afirma que o TSE No exercício de poder de polícia Tem competência para realizar Golpe de Estado De maneira objetiva Postagens ilícitas nas redes sociais Por estarem... Eu quero voltar a isso ...via as instituições O gabinete do ministro Alexandre de Moraes Afirma que os relatórios Descreviam de maneira objetiva Postagens ilícitas nas redes sociais Por estarem diretamente ligadas As investigações de milícias digitais Que vários dos relatórios Foram juntados nessas investigações Em outras conexas E enviados ao STF Com integral participação Da Procuradoria-Geral da República O juiz Ayrton Vieira Não se manifestou sobre a reportagem Eduardo Talhaferro Declarou ao jornal Folha de São Paulo Que cumpria todas as ordens Que lhe eram dadas E não se recorda De ter cometido qualquer ilegalidade É Eu... Deixa eu fazer um elogio aqui Primeiro, dois elogios Primeiro, claro, a Folha de São Paulo Por ter tido a coragem E o trabalho verdadeiramente jornalístico De ter publicado Nessa reportagem E essa série de reportagens Então, isso é muito bacana Isso é muito... Isso mostra um trabalho sério E me dá esperanças Mostra que, apesar do jornalismo profissional ter morrido Ele ainda tem alguns fósseis Que mostram que há remanescências Desse jornalismo profissional Então, que bom Fico feliz de ver a Folha E tem que fazer o elogio Eu critico tanto a velha mídia Tem que fazer o elogio Tem que fazer o elogio Eu nem acredito que eu estou fazendo isso hoje Eu estou fazendo o elogio a Folha Olha como os ventos mudam Estou fazendo o elogio a Folha de São Paulo Agora eu vou fazer o elogio ao Jornal Nacional Essa reportagem do Jornal Nacional Ela está razoavelmente correta Ela colocou os fatos E depois colocou a nota Dos ministros do Supremo Tribunal Federal Faltou colocar a manifestação Das vítimas Porque eu nunca vi uma reportagem policial Que não procura as vítimas E eu publiquei uma nota Específica em relação A esses acontecimentos Bom pessoal É isso aí Agora é aguardar E ver se a justiça Será feita Porque isso aí é digno É passivo de impeachment E prisão Do acusado Do... Foi revelado aí Essas provas Será que o Pacheco Vai tirar a bunda da cadeira E fazer o que tem que ser feito? E será que se ele não fizer O que tem que ser feito? E os senadores Deputados Vão poder empichar o Pacheco Pra que alguém assuma E empiche O poderoso chefão? Porque se não Acabou Aí acabou O cara sai vivo De uma batalha dessa Acabou Aí ele vai caçar geral Vai começar a caçar geral Geral, geral, geral Vai derrubar geral Ele vai sentir Porque pô Fiz tudo isso Saiu as provas O cara ainda Continua com medo De mim Ele vai se sentir Mais poderoso Do que ele Óbvio Ele vai agressivar Agora Ele não tem outra coisa A não ser agressivar É um agressivamento E pessoa acuada Vai estar acuado O que ele vai tentar fazer? Vai tentar mostrar força Uma força que ele não tem É uma força que ele não tem E o Pacheco tem que deixar de ser besta E se ele tiver Alguma Coisa do Pacheco Alguma Que é o que parece que tem, né? Parece que ele tem alguma coisa Alguma prova aí Contra Esses caras É tudo rabo preso E o Pacheco fala Não, mano Pera aí Mas Ele tem Eu tenho rabo preso Se ele for empichado e preso Não vai valendo Isso que ele tem que entender Não vai Chegar até ele Vai ser um Um condenado Tentando Acusar alguém Que tem Foro privilegiado Que fala, né? E aí não vai Dar ronto O Pacheco O negócio é Iniciar o processo De impeachment Ontem É pra ontem Não é pra amanhã Não é pra depois Não é pra semana que vem Tem que ser iniciado Com urgência O processo de impeachment Pra não dar tempo Pra não dar Escape Você não pode Você fez um gol Pressiona o adversário Baixa as linhas Tá 2x0 Não é nem 1x0 Tá 2x0 Você não tem que recuar Você tem que pressionar O adversário Tá abatido Cansado Tá de cabeça baixa Você tá sentindo Que dá pra Fazer mais um gol Então você tem que ir lá Fazer 3, 4, 5, 6 Pra eliminar logo Pra acabar logo o jogo Vencer logo esse campeonato Tem que ir pra cima Fazer mais gols Pode deixar O oponente Achar que ele Possa empatar E virar esse jogo Tem que ir pra cima Ontem Não é hoje Não é amanhã Não é depois É urgente Tem que acontecer Algo urgente Porque senão Muita gente Vai desistir Desse país Muita gente Vai desistir Isso aí não der nada Meu irmão Que vai ter de gente Que vai se assustar Com isso E pegar os seus papéis E mandar pra fora daqui E quem puder Vai comprar casa Fora daqui Residência fora Tentar uma residência Em outros países Isso aí eu tenho certeza Porque ele vai voltar Com muito mais força Com muito mais Anda com muito mais raiva Vamos assistir Os próximos episódios Próximos capítulos Dessa novela E por estar O Proxo do Pacheco Lá Tende a Demorar um pouco Vamos ler esse aqui Gleis Hoffman Defende Alexandre de Moraes Após áudio vazado Será o que ela fala aqui? A presidente Tatatá Manifestou-se em defesa Do ministro Alexandre de Moraes Membro do Supremo Tribunal Federal Em uma declaração Publicada nessa quarta Fira Defesa Hoffman Veio após Uma revelação polêmica Acerca das ações Do ministro Que teria utilizado O Tribunal Superior Eleitoral Fora dos ritos processuais Para investigar Um relato Público Cadê o que ela fala? Glace Figura central Da base Aliada do Petit Ressaltou que Moraes Abre aspas Atuou para cobrir Crimes eleitorais Garantir a lisura Do Leito De 2022 De acordo com ela Com o relator Inquéritos Das milícias digitais E das fake news Quem cometeu Milícia digital É ele Dona Será que você é tão Bobó cheira Cheira Assim que isso Que a gente Está vendo Aqui É milícia digital Entendeu? É isso que é Não é que ele Combateu Ele fez Milícia digital Ele agiu Contra a quadrilha Ai quem era a quadrilha Que estava fazendo Essa mulher Deve que Cheirou Algum Açúcar Não é possível Não é possível Vou nem terminar De ler Porque Em nós Em nós É isso Urgente Moraes Ordena Nova prisão Dos jornalistas Oswaldo Eustáquio E Alamos Santos Como assim Ordena? A polícia federal Deplagou na manhã Desta quarta-feira Uma operação Que tem como alvo Jornalistas Conservadores E pró-Bolsonaro Acusados De atacar E ameaçar A integridade Das corporações Entre os principais Alvos Oswaldo Eustáquio E Alamos Santos Que estão Foragidos E vivendo No exterior Esses jornalistas Conservadores São suspeitos De realizar Postagem Intimidatória Nas redes sociais Visando Especialmente Os policiais Federais Que trabalham Em casos Sobre relatoria Do ministro E do Supremo Tribunal Federal Olha Não sou eu Que vou dizer Alguma coisa Mas eu vi Desembargador Ex-desembargador E jornalistas Falando Que até A PF Vai responder Não sou eu Não sou eu Vai ter que responder Por ter ouvido As vozes Do poderoso Chefão E ele Ordenar A prisão Do jornalismo Vai adiantar De nada Cara Não estão No Brasil Não estão No Brasil Acredito Que Cara Alguma coisa Vai acontecer Não tem como Não vai Não é possível Que isso aí Vai passar impune Quem é o chefe Da área do TSE Que agiu Amanda de Moraes Vamos falar Vamos ler isso aqui No próximo vídeo Dallayon Solta o verbo E diz que Revelação São muito piores Que a Lava Jato São mesmo São muito piores Eu não sei Por que Nesse momento Não está Se debatendo A urgência Do impeachment E da prisão A urgência Porque Isso é Milícia digital Isso é A milícia digital Que eles Acusaram O tempo todo Um lado De estar fazendo E Estavam fazendo Isso é A ponta Do iceberg Imagina o que tem Se quebrar sigilo Imagina O processo de impeachment Quebra o sigilo Do cara Não vai nem terminar O processo direito Já vai logo Para a cadeia Obrigado 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 Obrigado